Sejam todos bem-vindos à nossa live especial de hoje. Com o nosso querido Pedro Siqueira. Pedro, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, uma alegria. Agradeço a presença de cada um de vocês. Que bom. Olha, Pedro, já começo a live assim, ó. Te preparando, porque de todas as lives que eu já fiz e anunciei, essa foi a mais polêmica. O pessoal, Tiba, mas o Pedro é espírita. É fazer live com espírita. Eu falei, não, gente. Então, vamos lá. Vamos perguntar para o Pedro se ele é espírita mesmo. Como é que é isso? Se ele conversa, se ele invoca os mortos. Como é que é isso? Mas, olha. E eu falei para ele perguntar. Eu até falei para o Pedro. Falei, Pedro, antes de a gente entrar, né? Acho que foi mais cedo. Acho que foi ontem, não sei. Falei, Pedro, você tem alguma restrição de assunto que você não queria entrar? Nada, nada. A gente pode tratar de tudo. Nada. Aí o Pedro falou assim, não, não, pode falar. Pode meter bronca. O que for preciso. Né? Então... Só não pode falar mal do meu Fluminense. Que aí eu tenho mais errado. Então, já vamos terminar a live, pessoal? Eu não tenho moral nenhuma. Eu sou cruzeirense. Eu não vou falar nunca de mim. Então, às vezes, estamos bem aqui. Está feio a coisa aqui, viu? Não é brincadeira, não. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. E aí, pessoal, vai divulgando também a live, tá? Porque as pessoas precisam ouvir, né? E se tem algum mito envolvendo esse assunto, das experiências místicas, a gente vai tirar dúvida agora. Até com o nome, implicaram. Mística. Nossa, não é mística? Coisa cabalística. Mística, inclusive... Não, não. Mística é a ignorância dessa gente. Mística, inclusive, é a cadeira da teologia. Sim. Meu Deus. Então, os teólogos são o quê? Exatamente. Aí é muita ignorância. Vai me desculpar. Mas aí eu combinei com o Pedro. Então, nesse primeiro momento, vou fazer algumas perguntas para ele. Perguntas que vocês nos mandaram. Tipo, é isso e aquilo. Eu anotei aqui algumas. Peguei mais ou menos. O que é as principais dúvidas? E a gente já vai começar com o Pedro perguntando ele já, logo de cara. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Pedro, é se você é espírita. Bom, gente, aí eu só vou fazer uma introdução. Eu pergunto para vocês. São Padre Pio era espírita? Ou vocês, algum de vocês acha que Padre Pio, grande Padre Pio, grande santo da igreja era espírita? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Padre Pio recebia visita das almas do purgatório, dentro lá do convento onde ele morava, histórias contadas por pessoas que viram essas almas irem atrás do Padre Pio, sentarem-se lá no hall, esperando o Padre Pio, simplesmente para lhe pedir oração. Então, a minha primeira pergunta é, quem vê a alma do purgatório é espírita? Então, o Padre Pio era espírita? Então, vocês me respondem só essa primeira aí. Agora, vamos lá, com relação ao assunto. Já matou, né, Chará? É, bom, de cara, o Padre Pio tinha todos esses tipos de dons especiais, de ver anjos, como o anjo da guarda dele, de ver Nossa Senhora, de ver as almas do purgatório que iam sempre buscá-lo para pedir na intercessão, de ver o demônio, que ele chamava lá de barba vermelha, que ia lá procurá-lo para atormentá-lo, às vezes batia fisicamente nele. Então, a minha primeira pergunta para vocês é, o Padre Pio era espírita? Agora, com relação a mim, é o que o Tiba vinha me falando aqui. Nesse tempo, ele tentou colher, coletar de vocês, provas de que eu sou espírita, ou seja, falas, escritas minhas, coisas que eu escrevi ou falei, que dessem aso a dizer que eu sou espírita. E o Tiba disse que ninguém apresentou nada, por uma razão simples, não existe nada. Nada que possa dizer que eu sou espírita. Então, a primeira coisa que eu peço é me deixem ser católico, gente. Qual é o problema? Deixem ser católico, então? Poxa, sou católico desde que nasci. Fui batizado e fiz minha primeira... Estudei em colégio de padre, é bom que se diga. Primeiro de tudo, fui alfabetizado pelas freiras, no colégio Estela Mares, aqui no Vidigal, no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal. Minha mãe era professora lá, e lá eu fui alfabetizado pelas freiras. Fiz um concurso com os meus seis anos de idade para um colégio que era só de meninos, que era um colégio que era dirigido pelos padres agostinianos recoletos, frades agostinianos recoletos, todos os padres que vinham da Espanha para o Brasil. E ali, eu ingressei no colégio. E fui educado por esses frades. Então, eu tive aulas de religião, de catecismo, já desde que eu entrei, desde que eu comecei. E fui catequizado por um grande homem, Frei Leodoro, o maior catequista que eu já vi na minha vida, muito superior a mim, a qualquer outro. Então, eu tive essa graça, Deus me deu essa graça, de eu ter um frade especialíssimo, um homem inteligentíssimo, e que sabia contar as histórias de Jesus, dos apóstolos, da Virgem Maria, para crianças. E assim nos conquistou a todos, todos os meninos. Então, eu posso dizer para vocês, eu e os meus colegas de turma, nós somos católicos, até hoje. Até hoje. Fizemos a primeira Eucaristia, fizemos o Crisma, casamos na igreja, tá bom? Eu casei na igreja da Medalha Milagrosa, porque é o lugar no Rio de Janeiro que eu reputo o mais especial de todos. Eu sou devoto. E casei no dia de São Miguel Arcanjo, no dia dos arcanjos, de propósito. Nós escolhemos uma data que caísse no dia dos arcanjos, porque somos devotos, eu e a minha esposa. Conheci a minha esposa, Tiba, num grupo de oração. No grupo de oração. Ou seja, tudo aqui em casa foi feito dentro da igreja. Dentro da igreja. E dá um grande alívio, sabe, Pedro? E não temos ninguém espírita aqui ao nosso redor. Não que seja ruim ser espírita, eu não vou dizer isso. Não que eu vá atacar os espíritas, nunca fiz isso. Na verdade, nunca ataquei ninguém de religião nenhuma. Por quê? Se eu quero ser respeitado, eu devo respeitá-los. Jesus ensinou. Vocês façam aos outros aquilo que vocês querem que seja feito a vocês. E assim eu faço. Eu trato as pessoas com respeito, com amor. Mesmo porque Jesus, vocês sabem, ele acolhia cobradores de impostos, prostitutas, gente corrupta. E aí questionaram ele, como é que o senhor está comendo na mesa com prostitutas e cobradores de impostos? O que ele falou? Eu vim para aqueles que estão doentes. E se nós queremos imitar Cristo, nós temos que estar no meio dessa gente para que essa gente possa se converter. Porque se ninguém for lá convidado, eles não vão se converter, gente. Eu entendi. Você tem uma linha, Pedro, que eu já percebi nas lives que eu já acompanhei, você tem uma linha muito própria deste apostolado, vamos dizer assim, de apresentar as coisas de Deus e não entrar nessas questões mais polêmicas, e não entrar nesses embates. É um perfil de evangelização, de apostolado. Você não entra em embate nessas questões de religião. Mas você professa a fé católica e deixa isso muito claro. E acredita no que o credo que a igreja professa. Inclusive, a minha missão está toda ali no credo. Está dentro do credo. Porque quando a gente reza o terço e apresenta essas mensagens, essas mensagens são as próprias do quê? Da comunhão dos santos. E você diz no credo, eu creio na comunhão dos santos. Porque os santos e nós nos integramos para a salvação de toda a humanidade. Então, a minha missão está dentro do credo cristão católico, católico apostólico romano. E você tem experiência, Pedro, de pessoas... É uma coisa importante você ter diálogo com as outras religiões. Se você quer mostrar para as outras religiões que a sua religião é algo que pode acolhê-los, que vai fazer bem para a vida deles. Mas se eles me veem como uma pessoa amargurada, uma pessoa agressiva, uma pessoa retraída, eles não vão querer saber da minha religião. Eles vão olhar e falar assim, nossa, aquela religião lá é ruim, né? Olha aquele rapaz lá como é que está. Então, você tem que acolhê-los. E uma coisa bonita que acontece na minha vida quando eu rezo o terço, assim, nos lugares, é que vêm realmente pessoas de outras religiões para rezar o terço. Gente que nem sabe segurar o terço. Olha que bonito. Mas quer. Porque acha que ali está algo importante para a vida deles. E aí começa a seguir, começa a seguir, começa a seguir. Então, isso é muito importante, né? Isso que eu ia te perguntar. Você tem experiência de pessoas de outras religiões que começaram a te acompanhar e se tornaram católicos? Sim, tem várias. Tem testemunhos de pessoas que eram de outras religiões. Testemunhos de ateus. Gente que foi lá, né? Porque não acreditava naquilo que estava acontecendo. Recebeu uma mensagem, ficou impressionado e se converteu. Então, sim, nós temos aí exemplos de pessoas de todos os tipos. Isso é que é mais bonito. Porque é isso que Nossa Senhora está no mundo fazendo. O que ela veio fazer no mundo? Resgatar essas almas perdidas. Essa é a função dela. E ela se alegra muito. Tem pessoas que só serão atraídas, só serão atraídas de determinada forma. Porque cada um é de um jeito, né? Tem gente que precisa, de fato, de um tapa na cara, né? De uma pancada bem dada. Para essas pessoas existe um apostolado assim. Para outros, se não for pelo lado do acolhimento, de fato. E é interessante que Deus, ele respeita as características, as diversas características. Ninguém, nem todo padre é como o padre Zezinho. Nem todo padre é como o padre Paulo Ricardo. Nem todo padre que nem o padre, entendeu? Sei lá. Então, assim, cada um... Mas tem uma explicação bíblica para isso. É o que São Paulo falou. O corpo tem diversos membros. Cada membro tem uma função. São Paulo ensinou isso. Então, no corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Jesus é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo. A igreja. Então, no corpo de Cristo, se todos fizessem a mesma função, esse corpo não funcionaria. Então, por isso que Deus, o Espírito Santo, suscita diversos carismas. É o que você falou. Tem gente que tem essa pegada mais agressiva que vai dar o tapa na cara. Tem gente que é do acolhimento. Tem lá o padre Zezinho com as suas músicas, com o seu amor. Porque isso é importante para conquistar o maior número de pessoas. Quer ver? Você é pai. Você sabe aí. Todos os filhos são iguais? Não. Totalmente diferentes. Diferentes. Então, como é que você vai tratar? Você pode tratar todos da mesma forma? Não. De forma alguma. Porque você vai acabar prejudicando alguém ali. Então, Deus é muito mais inteligente do que nós. Sabe tudo. E sabe que os filhos dele que estão na terra precisam de diversos tipos de tratamento para crescerem espiritualmente, para irem ao paraíso. Então, por isso que todos nós temos essas funções diferentes. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Claro que não. Não tem isso. Para Deus, não tem isso. Então, bom. A gente matou várias charadas aqui, então, sobre o catolicismo do Pedro, sobre a fidelidade e a obediência à fé católica. Inclusive, eu sei, o Pedro não entra numa diocese se o bispo não autorizar a rezar ali. Exatamente. Por escrito. Eu tenho várias autorizações, cartas dos bispos por escrito aqui comigo. Porque é uma questão de obediência. O meu diretor espiritual disse para mim lá atrás. Ele falou assim, olha, nós temos que obedecer à igreja. Como é que a gente obedece à igreja? Você vai pegar sempre a autorização do bispo local. Por quê? Porque no local da diocese, quem manda é o bispo ali. É ele que é a autoridade da igreja. Então, se ele aprova, você reza. Se ele não aprova, você não reza. O resultado disso é que eu tenho uma coleção aqui de cartas, graças a Deus. Mas é a obediência. E se ele disser para mim, olha, isso eu não quero, eu vou cumprir. Vou cumprir. Uma outra coisa. O nome dos anjos. Eu acho que é o que eles mais perguntam. Existe uma recomendação de que, se não, coloque nome nos anjos, coloque nome nos anjos. Não, não existe, não existe. Teologicamente, não tem nada disso. Eu cheguei a apresentar. Eu tenho um primo que é doutor em teologia, né? E tem os colegas dele e tudo. E eu falei isso com eles. Falei, olha, disseram que você não pode dar um apelido para o anjo. Eles acharam a maior graça. Não existe, teologicamente, nada disso. Existe, sim, uma fantasia que dizem por aí, ou seja, uma crendice, de que se você está colocando nome, você pode estar abrindo uma porta ao demônio. Isso é uma bobagem sem tamanho. Primeiro, é muita vaidade da pessoa achar que ela é tão importante assim, a ponto do demônio, o grande satanás, querer ir lá atrás dela, porque ela deu um nome a alguém. Isso aí realmente é muita vaidade, se achar muito mais importante do que se é. Então, isso é uma besteira. E outra, eu também repito para você, Padre Pio estava errado, porque ele dava um apelido para o anjo dele. Sabe como é que ele chamava, qual é o apelido que ele deu para o anjo dele? O omutio, em italiano, que significa homenzinho, homenzote. Sabe quem mais? São Dom Bosco, grande santo. Chamava de quê? Grigio, cinza. Por quê? Porque o anjo dele tomava a forma de um grande cachorro para defendê-lo. Então, esses dois grandes santos davam nome aos anjos, davam apelido, não é nem nome, dava apelido aos seus anjos. Quer dizer, eles estavam errados? Aí é demais, né? Mas como é que acontece com você, Pedro? Então, vamos lá. Como é que acontece comigo? Primeiro, todo anjo tem nome. O seu nome se relaciona com a sua função. Porque cada anjo trabalha, de uma certa forma, em nosso mundo. Por quê? Porque as ordens de Deus são executadas no nosso mundo através dos anjos. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Eles são os mensageiros. Eles executam aquilo que Deus quer aqui. Por isso que eram eles que serviam a Jesus. Você lembra? No deserto. Então, os anjos serviam ao Senhor. Então, vejam. Eles têm nomes? Tem. Então, tem nomes que Rafael se apresentou a Tobias. Olha, eu sou o arcanjo Rafael. Ele deu o nome. Gabriel se apresentou. O anjo Gabriel veio a Maria. Todos eles têm o nome. Então, como é que funciona comigo? Se, por acaso, o anjo da pessoa que eu estou ali, frente a frente, aparece do lado dela e quiser dizer o nome dele, eu posso revelar o nome dele para a pessoa. Então, peraí. Mas aí tem um detalhe muito importante que eu não mando nos anjos. As pessoas têm a falsa impressão que eu chego lá e falo, atenção, anjo, vamos lá, dá o nome aí. Não é assim. Tá, mas então tem o seguinte. Uma coisa é você inventar nome para os anjos. Exatamente. Uma coisa é você inventar nome e aí vai valer como um apelido, porque não é o nome dele. Não é o nome dele. Você pode, por exemplo, o que esse pessoal esotérico faz? Esoterismo, cabalismo, eles inventam esses nomes, que é pura fantasia. Aí eles pegam e torcem um pouquinho as coisas, né? Eles aproveitam de algo que é verdade. Então, como é que eles fazem para parecer que é verdade? Eles pegam o fato que é verdadeiro, ou seja, anjos têm nome. E aí eles pegam e dão o nome que eles querem. Isso não acontece com você. Não, não, não. Se me disserem o nome deles, eu digo. Eles dizem o nome deles para vocês. Então, já muda tudo. É isso que eu estava querendo. Sabe por quê? Porque as pessoas me mandavam. Não pode, não pode, não sei o quê. Colocar nome de anjo, se é relacionado a esoterismo e tal, 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 tal. Eu falei assim, pessoal, pelo que eu estou percebendo, não é o Pedro que inventa o nome. Mas ele colhe de uma revelação privada. Agora, outra coisa que é importante aqui, pessoal. Isso. O que acontece com o Pedro é uma revelação privada. Ninguém é obrigado a acreditar. Exatamente. É isso mesmo. Acredita se quiser. Se não acreditar, não tem problema se não vai para o inferno por causa disso. Não, claro que não. Ele nunca disse que ninguém ia para o inferno, inclusive. Agora, uma coisa importante é que a pessoa entenda que ela, para ter um relacionamento com o anjo da guarda dela, ela não precisa saber o nome do anjo. Sabe por quê? Porque o que eu noto dos anjos com as pessoas é que eles têm como se fosse um cordão umbilical ligado ao seu protegido. Então, onde quer que eles estejam, basta você pensar neles e pedir algo que eles lá recebem essa mensagem. E outra, a função deles é estar com vocês nesse caminho. Então, basta você dizer meu anjo da guarda, ele já sabe que é ele. Não precisa saber do nome do anjo. Isso também eu gosto de dizer bastante. As pessoas têm essa coisa. Não, não, mas se eu não souber o nome do meu anjo? Não, mas não precisa. E outra coisa que começa a acontecer quando a pessoa relaxa com relação a isso e começa a praticar as devoções do anjo da guarda, que a igreja católica tem várias formas de se fazer isso, várias orações. Então, a pessoa se engaja, a pessoa busca a presença do anjo da guarda dela na vida da pessoa, eles acabam se revelando à pessoa. Tem vários exemplos por aí de pessoas que viram o seu anjo, ou viram o nome do seu anjo, ou o anjo deu um jeito de dizer o nome dele. Então, essas coisas não são exatamente um mistério, um segredo. Claro que não. A pessoa, faça o teste aí você em casa, começa a rezar todo dia para o seu anjo da guarda, de manhã e à noite antes de dormir. Começa a conversar com ele. Aliás, na igreja católica, nós falamos que a pessoa tem que ter, além das orações formais, digamos assim, orações pessoais. Ou seja, você precisa falar com Deus como quem fala com seu pai, não é isso? Falar com Jesus como quem fala com seu amigo, aquele que te ama. Mas se você fica mantendo distância deles, a distância será mantida. Com o anjo é igual. Se você comer, ah, não, não. Anjo, não sei, vive lá em cima, eu estou aqui embaixo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, ele respeita a sua decisão. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ele vai realmente, olha, se você não quer a minha presença, eu não me faço presente. Mas na hora que eles percebem que a pessoa quer a vida junto com eles, eles se aproximam e muitas e muitas vezes dizem o nome, às vezes se deixam ver, inclusive. Isso é importante de ser dito. O Pedro, ótimo. Tiramos várias dúvidas aqui. Você não é espírita. Você é católico. Desde pequeno. É a questão dos anjos, não é você que inventa, você é uma revelação privada. Então, parte dos anjos, esse nome, não é uma invenção esotérica. Você, inclusive, abomina isso, essa questão do esoterismo. Não, acho isso, inclusive, de mau gosto. Sair inventando nomes e tal. E dizer para a pessoa, você nasceu no dia tal, teu anjo tem esse nome. Meu Deus, quantos milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro nasceram naquele dia. Sendo que a doutrina católica qual é? Cada um tem um anjo da guarda, só seu. Então, está óbvio que isso é uma mentira. Está óbvio. Ainda tem gente que vem me perguntar. Não, mas eu nasci naquele dia, pelo amor de Deus. Aí não, né? Aí é demais. Maravilha. Então, vamos dar continuidade. Agora, eu quero saber, Pedro, como essa história começou. Porque quando é que você começou a ter experiências místicas, vendo anjos, vendo a realidade do mundo espiritual? Qual que é a idade, a mais tenra idade, que você tem lembranças desses episódios na sua vida? Como começou isso? Olha, eu, assim, lembro... A minha mãe diz que desde pequenininha aconteciam fenômenos na minha casa. O meu berço saia do lugar, andava pelo quarto, portas batiam, janelas. Então, havia fenômenos, assim, que assustavam os meus pais lá em casa. E o seu bebezinho. E aí, quando eu comecei a falar algumas coisas, eu já dizia para eles, tem esse homem pegando fogo na minha frente, socorro, tem essa criança pegando fogo na minha frente, socorro, pedia socorro e os fenômenos acontecendo. Então, eles dizem que isso está desde sempre comigo. Eu, como toda criança, tenho memórias a partir de uma certa idade. Então, eu me lembro... Você acredita que essas pessoas pegando fogo eram as almas do purgatório pedindo oração? É, eu acho que talvez fossem almas pedindo socorro para mim, dizendo que elas estavam numa situação muito ruim. Mas eu era uma criancinha e morria de medo, claro. Agora, a lembrança que eu tenho de algo bom é, quando eu ia para a pracinha, eu morava em Copacabana, tinha uma praça em frente ao meu prédio. E eu tinha um velotró. O pessoal mais jovem não sabe o que é um velotró. Eu não sei nem explicar como seria o velotró. Era um negócio de plástico, que era um carrinho que você ia pedalando ele, entendeu? E ele era no formato de um Fórmula 1, digamos assim, de um carro de corrida. Eu adorava aquele velotró. Então, eu ia lá na pracinha. E a minha babá sentava no banco e eu ficava dando voltas na pracinha, que eu gostava de pedalar e dirigir o tal do velotró. Então, a primeira lembrança boa que eu tenho é, eu via o meu anjo da guarda. Ele ficava em pé no centro da praça me observando. E eu me sentia muito bem. Quando ele aparecia, eu me sentia seguro. E eu dizia para ela, o meu amigo gigante verde está aí. Porque ele era um gigante e tinha luz verde. Então, eu chamava ele de gigante verde. Eu não sabia o nome dele. Eu era criança. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu não sabia. E a babá achava que você estava inventando tudo aquilo ali. Não, ela acreditava porque ela participava desses eventos, desses fenômenos que aconteciam lá em casa. Ela tinha, inclusive, muito medo, mas ficava firme do meu lado. Ela tinha medo, coitada, mas ficava firme. E ela não gostava muito que eu falasse. Eu via no rosto dela que ela não gostava por medo. Ela não sabia o que era esse gigante verde. Ela tinha uma preocupação ali. Depois, ela foi acostumando um pouco mais com isso, com esse negócio de gigante verde. Mas eu só fui entender que o tal do gigante verde era o meu anjo da guarda na aula de catecismo lá no colégio, lá com os meus sete, oito anos de idade, quando o Frei Leodoro explicou que todo mundo tinha um anjo da guarda, que eram criaturas de luz. Aí eu me toquei e falei, caramba, o gigante verde, na verdade, é um anjo. E aí eu fui falar com ele. E ele disse, o meu nome é tal. Falou o nome dele, Ismael. Aí eu falei, você tem nome? Eu não sabia. Para mim, você é o gigante verde. Ele falou, eu sou o gigante verde. Ele achou simpático que eu chamava ele de gigante verde. Então, anos depois, eu fui me tocar. Falei, não há mal nenhum de dar um apelido como o Padre Pio deu, como o Dom Bosco deu, porque o meu anjo da guarda ficou bastante agradado. com a criança, chamando ele daquele jeito. E ele nunca mais me parou de aparecer. E uma coisa curiosa, ele sempre me apareceu daquela forma. Um gigante de luz verde. Sempre. Qualquer situação, nunca apareceu diferente. Acho que até para evitar qualquer tipo de engano, no mundo espiritual, algum espírito mais líquido, alguma coisa assim que pudesse tentar enganar. Porque ele tem traços muito característicos dele na aparição que fazem dele único. E é muito difícil alguém repetir, mesmo porque tem coisas que eu nunca falei sobre ele. E também não sei se vou falar, porque é uma coisa privada entre mim e ele. Então, assim, ali com quatro anos de idade, eu já o via. Então, ali eu já sei que eu tinha esses fenômenos. Eu me lembro bem. E eu preferi guardar na minha memória os acontecimentos bons, né? Mas tinha os acontecimentos ruins também. À noite, quando eu queria ir para o banheiro, eu tinha que passar por um corredor em casa. E nesse corredor tinha umas coisas muito... Não é bom nem falar, mas tinha umas criaturas demoníacas que vinham me perturbar ali. E eu tinha muito medo deles. Então, demorei um pouco de tempo para, digamos assim, para perder o medo dessas coisas, né? Mas já na adolescência, já não tinha medo nenhum. Zero. Então, hoje em dia, pode acontecer o que for ali no plano espiritual comigo. Qual foi o episódio mais assustador que você presenciou? É, o mais assustador é um que eu narro no meu livro Você Pode Falar Com Deus, que foi uma madrugada. Eu estava dormindo e despertei, mas não conseguia me mover. Então, eu dormia num beliche, eu em cima, meu irmão embaixo. Minha irmã dormindo profundamente. E eu paralisado, não conseguia abrir os olhos, não conseguia mover nada. E no primeiro momento, eu não fiquei muito assustado. Falei assim, bom, deve ser algum fenômeno que está acontecendo comigo. Vou tentar ver se eu saio desse tipo de transe, não sei o que é. Mas eu consciente. Então, eu tentava de tudo que a gente fazia muita força. Na minha mente, eu estava fazendo uma força brutal para sair dali da minha cama e não conseguia. Aí, o problema foi que veio um estrondo e uma fumaça, um enxofre, um cheiro de enxofre, uma coisa assim horrível, que vinha do pé da cama na minha direção. E ali no meio, apareceu uma criatura, não é bom nem descrever, que era um demônio. E ele veio me oferecer uma série de coisas. Mas o problema todo é que só a aparência dele, a voz dele, já me botava muito medo. E o que eu pensei na hora foi, meu Deus, eu não sei o que eu fiz de errado, mas provavelmente ele vai me levar para o inferno e eu não quero ir. Eu só pensava nisso e comecei a entrar num pânico de medo. E comecei a tentar gritar para ver se meu irmão saía dali também, porque eu fiquei com medo. Falei, será que ele vai atacar meu irmão também? Mas meu irmão não se mexia, dormia. E aí, a minha visão do quarto, ela ganhou uma amplitude muito grande. Eu, de olhos fechados, conseguia ver perfeitamente o quarto. Conseguia ver além até, conseguia ver para cá, para trás, assim, na cama e via umas cores e via esse enxofre, mas eu não conseguia me mexer. Então, eu não conseguia tirar aquela criatura do meu campo de visão. E eu fiquei com muito medo ali, porque eu achei realmente que ele fosse, que eu fosse morrer e ele fosse me levar embora com ele. E eu não queria ir de jeito nenhum. Falei, com esse aí eu não vou de jeito nenhum. E aí, o que eu fiz? Comecei a rezar, comecei a chamar por São Miguel, pelo monjo da guarda e tudo, e dizendo para a criatura que não. Ele me ofereceu uma coisa, eu falei, não quero. Não, não quero. Me ofereceu, não, não quero. E assim fomos. Chegou uma hora que ele cansou, ficou muito irritado, gritou comigo, me agrediu, assim, verbalmente, não me tocou, e desapareceu num estrondo. Na hora que ele desapareceu, meu corpo voltou, eu comecei a voltar os movimentos, sentei na cama, desci, não consegui mais dormir, claro. Mas fui vasculhar o quarto para ver se tinha alguma coisa. aí ficou aquela, meio que aquela névoa, esverdeada, musgo, assim, uma coisa com cheiro de enxofre. E meu irmão, não se mexeu, ninguém se mexeu na casa, ninguém ouviu estrondo, nada. Eu ainda fiquei vagando pela casa, né, para olhar, falar, deixa eu ter certeza que não tem nada aqui, e desapareceu. Então, aquela ali foi a experiência mais assustadora que eu tive, com toda certeza. Que demonstra também outra coisa, tem gente que diz para mim, diabo não existe. Ah, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Existe, é feio, e é muito poderoso, muito. Não se brinca com essas coisas. Meu Deus. E, o que mais? Quando você foi crescendo, assim, você percebeu que isso era um dom espiritual, que houve uma confusão, até você se encontrar, porque, era difícil, imagino, você ter uma formação, alguém que te mostrasse, ó, Pedro, o que está acontecendo com você é isso, isso, aquilo. É verdade. Foi uma coisa muito complicada, eu tinha essa facilidade de ver a vida das pessoas, tanto de ver o momento que as pessoas estavam vivendo, como ver o futuro. Eu tinha muita facilidade. Palavra de ciência, revelação? É, exatamente, palavra de ciência, palavra de sabedoria, revelações. E a minha mãe, ela, naquela época, ela não, assim, ela não, era uma garota, ela era muito jovem, e eu não tinha esse conhecimento. O que que ela fez? Ela virou para mim e falou assim, olha, quando uma amiga minha vier aqui, você está proibido de falar essas coisas. Se você abrir a boca para falar qualquer mensagem aqui, você vai de castigo, você não vai mais no Maracanã, você está proibido de jogar futebol. Isso para mim era gravíssimo. Imagina, porque você falava assim? No Maracanã? É, porque eu falava, as pessoas vinham para mim, e aí começou a correr aquela notícia, o filho dela fala, agora eu envia a mulher de tudo que é lado, perguntar coisas, você sabe como é que mulher era, vem lá e pergunta mesmo. E eu era criança, respondia na lata ali, pum, respondi. Um exemplo, o que que aconteceu, por exemplo? Já que aconteceu, alguém perguntou. me perguntavam sobre, sobre dinheiro, sobre marido, o que fosse, eu respondia. E aquilo, minha mãe ficava para morrer. Aí ela pegou e deu um basta nisso, e falou assim, de hoje em diante, se você abrir essa boca, você não joga mais futebol, e você não vai mais no Maracanã. Aí eu falei, não, então eu vou ficar calado. E aí eu ficava quieto, passei a ficar quieto, falei, é melhor ficar quieto aqui, porque o negócio está feio para o meu lado, né? E isso foi durante muitos anos, porém, as minhas visões nunca pararam. Então, eu via, por exemplo, um acidente, eu via uma coisa ruim, não podia falar nada, porque minha mãe tinha me proibido. E aquilo me fazia mal. Eu comecei, então, a ler de tudo que era coisa. A minha mãe tinha uma biblioteca muito grande em casa, muito grande, e eu gostava de ler. E eu parti para dentro e pronto. Comecei a estudar tudo o que podia, eu lia. Pequeno, nove anos, dez anos, eu lia aquilo tudo. Lia sobre a religião católica, lia sobre outras religiões e tudo. E chegava às minhas conclusões ali. O que aconteceu é que eu fiquei, assim, diga-nos, no modo silenciado, até mais ou menos a minha adolescência ali, uns 15, 16 anos. porque aquilo começou a me incomodar demais com essa idade, demais. E o meu anjo também começou a me impressionar, do tipo, você veio com isso para a Terra por algum motivo, não é verdade? É. Então, eu quero que você trabalhe para Deus. Como é que é? Você não vai trabalhar? Você vai continuar assim? Você já é homem, você não vai fazer nada? E começou aquilo, e aquilo começou a me dar uma ansiedade muito grande. E, realmente, quando você para para pensar, você pensa, por que eu vim assim para o mundo? Se os outros não vieram? Então, eu tenho alguma coisa a fazer, que é uma coisa séria, e eu não estou fazendo nada. E aquilo começou a me dar muito nervoso. E assim foi, quando chegou um pouco mais adiante, a minha mãe ingressou na renovação carismática católica, ela e meu pai, e ela gostava demais. e na minha rua, no final da minha rua, na esquina do meu prédio, morava uma senhora, que era de João Pessoa, da Paraíba, chamada Zitinha, que tinha uns dons fantásticos. Foi a pessoa que eu vi com dons mais bonitos que eu já vi. Foi essa senhora. E aí, minha mãe chegou lá um dia e tal, não sei o quê, falou alguma coisa com ela, ela falou assim, quero ver seu filho. Aí minha mãe ficou meio assim, tinha acabado de chegar, a mulher falou do filho dela e tal, como assim e tal? Um dia a minha mãe levou lá. Eu era garoto, devia ter lá os seus, vamos lá, uns 17 anos. Quando eu entrei, ela virou e falou assim, sente-se aqui ao meu lado, mas não tinha cadeira, eu sentei no chão. Eu tocava violão, ela sabia, ela falou, pegue o violão ali, toque uma música. Ela gostava daquela, gostava das músicas, da história de arruins, aquela, João viu o número dos escolhidos. Eu tocava pra ela, ela adorava aquele negócio. E aí ela virou pra mim e falou assim, um dia ela falou assim, meu filho, nossa senhora escolheu você. E eu fiquei calado, não falei nada com ela. Aí ela falou assim, porque você pode ver as coisas, você, por exemplo, pode ver aqui, na sala dela, Santo Antônio estava presente, eu vi, fiquei calado. Ela falou, você viu Santo Antônio ali. E aquilo me chamou muita atenção, nunca ninguém tinha falado assim comigo. Porque nunca ninguém tinha visto Santo Antônio da mesma forma que eu via, mas ela tinha acabado de ver ela e sem eu falar nada, ela me disse, Santo Antônio está ali e você viu. Aquilo, eu fiquei maravilhado. Falei, opa. Achei alguém que me entende. Achei alguém que me entende. Foi um choque pra mim. E ali começou. E aí ela falou com a minha mãe seriamente. E tinha, naquela época então, tinha muito mais esse negócio de quem tem visão é espírita do que hoje em dia. Porque a ignorância era muito grande naquela época. Então a minha mãe estava preocupada disso. Falei, não, quem tem visão é espírita, esse garoto tem que ficar calado. Ela virou e disse, não, aqui na Resolvação Carismática Católica nós temos pessoas que têm palavra de ciência, palavra de sabedoria que têm revelações. E ela ficou chocada. Ela falou, será? Não. Vem que você vai ver. E assim ela foi. E aí ela se tocou que de fato eu podia ser católico, que aquilo ali não era ruim e que eu poderia servir a igreja daquela forma. E aí o que culminou foi que a minha irmã, quando eu tinha mais ou menos os meus 21, quase 20 para 21 anos, a minha irmã cursava Medicina e eu cursava Direito. E aí minha irmã começou a ter que dar plantão no Hospital Público, aqui do Rio, chamado Miguel Couto, é um hospital municipal muito importante aqui no Rio. E ela virou para mim e falou, olha, eu conduzo o grupo de oração toda sexta-feira, não vou mais poder conduzir. Como você conhece as orações, conhece o grupo, sabe tocar as músicas, assume o grupo, dirige você. Ela falou, ah, não vou fazer isso não. Não, não quero isso não. Não, mas dirige você e tal, não sei o que. Eu falei, ah, não, não. Aí, nesse mesmo final de semana dessa discussão com ela, tinha uma oração na casa da Zitinha, eu fui lá. Mas eu fui para tocar, não ia... Fui para tocar as músicas lá, eu e mais uns meninos, a gente foi tocar lá. Na hora que eu entrei, ela virou, sente-se aqui de novo, eu sentei no chão, no pé dela com o violão, ela virou e falou assim, nossa senhora está dizendo que chegou a hora, que você vai servir, que a hora é essa. Aí eu virei para ela e falei assim, minha irmã falou com você? Ela falou, não, ninguém falou nada comigo. Nossa senhora falou. Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu faço? Aí voltei e falei para minha irmã, tá bom, eu vou assumir isso aí. E comecei a fazer. E aquilo ali me incomodava um pouco os moldes do grupo de oração. A gente lê a palavra, o pessoal fazia orações espontâneas, e tocava música, tinham louvores e tal, mas eu achava que faltava alguma coisa importante ali. E aquilo na minha cabeça, eu pensando o quê? O que eu vou fazer aqui que está faltando? E eu perguntava para o meu anjo da guarda, ele ficar calado me olhando. Eu falei, poxa, ele não vai colaborar? Como é que pode? Eu estou precisando de responder, ninguém me responde, ninguém respondia. Passado assim, digamos uns 15 dias, eu fui outra oração na casa da Azitinha. Quando eu entrei, ela virou e falou assim para mim, tem uma coisa para lhe dizer. Eu falei, o quê? Ela falou assim, nossa senhora disse que é para você rezar o terço nas reuniões de geração. Eu falei, o quê? Sim, o terço. E no terço é para você dar um jeito de encaixar a Bíblia. Eu falei para ela, mas o Joutinho, o terço é uma oração de senhorinhas, imagina, década de 80. O terço é uma oração de senhorinhas na igreja, aquelas que usam velho, ficam quietinhas lá na igreja. O grupo só tem jovens. Como é que eu vou chegar para eles e falar assim, agora a gente vai rezar o terço? Vai todo mundo embora, ninguém vai querer. Aí ela riu de mim e falou assim, pois eu vejo você num altar que é alto, rezando o terço para 10 mil pessoas. Aí eu não aguentei, comecei a rir. Na hora eu não aguentei, com a falta de educação eu ria. Mas eu e ela, a gente se dava muito bem, então ela riu também. Ainda falou, você não acreditou. Eu falei, não, não é isso aqui. 10 mil pessoas rezando o terço só pode ser mentira, né? Não, então você vai ver e tal. E ficou por isso. Mas por via das dúvidas, o que eu fiz? Eu falei assim, é melhor eu ouvir o que ela está falando e vou tentar, vou pensar a forma de rezar o terço. E aí, quando eu comecei a rezar, o meu anjo falou e falou assim, faz uma saudação aos anjos, aos nove coros. Eu falei, é, eu posso encaixar isso no terço, sim. E falou, eu abro uma palavra do Novo Testamento para ler para essas pessoas dentro do terço. Eu também posso fazer. Ele falou, e por que você então não faz um louvor de músicas entre cada meditação dos mistérios? Eu posso fazer também. E assim ganhou a forma que eu faço até hoje. Saiu daí. Então foi uma coisa que brotou praticamente e veio das mãos de Nossa Senhora e do meu anjo. Basicamente foi isso. E bom, aí chegou num ponto, rapaz, que lá em casa, eu não queria dar mensagem, nada disso. A Zitinha também entrou na onda e falou, olha, você tem um dom, você não está dando vazão ao seu dom, você tem que dar as mensagens para as pessoas. Aí eu comecei a dar mensagem e no primeiro dia que eu dei mensagem foi um silêncio, parecia um sepulcro. E ninguém falava mais nada. Eu falei assim, caramba, agora ninguém nunca mais vai voltar aqui. Porque se eu falei o que eu tinha que falar, eu dei um susto muito grande nessa gente. Não vai aparecer mais ninguém. E saíram mudos lá de casa. Falei, pronto, acabou o grupo de oração. Aí na outra semana veio muito mais gente. E assim começou muito mais, muito mais, muito mais. Começou a entupir a casa da minha mãe. Minha mãe falou, olha, não dá mais. O pessoal do prédio está reclamando. Você vai lá no Santo Agostinho, lá na paróquia, Santa Mônica, que é a paróquia do colégio onde eu estudei, e diz para o paróquio lá que você vai fazer esse grupo lá porque tem muita gente que não cabe no meu apartamento. Aí eu falei, você está brincando, o Frei lá vai dizer que eu sou louco, não vai dizer que não pode, que não acredita, sei lá, o homem espanhol acabou de chegar no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, o homem da Espanha, do interior da Espanha, imagina, mal falava português. Aí eu falei, bom, vou lá falar com ele então. Aí cheguei antes disso, fui na Zitin e perguntei para ela, falei, Zitin é o seguinte, bom, com esse problema e tal, ela falou assim, você tem que, porque isso, Deus quer que leve para a igreja. Aí eu falei, tem um problema de levar para a igreja, como é que eu vou chegar lá para o Frei e explicar isso que eu faço, que eu dou mensagem? Ué, você vai chegar e vai dizer, você faz isso e vai dizer exatamente o que você faz para ele. Aí eu falei, ele não vai nunca aceitar, ela começou a rir. Aí eu falei, então tá bom, eu vou lá e vou fazer. se ele não aceitar, eu posso, eu estou livre, Deus me exonera, quer dizer, cumpri a minha missão aqui, estou liberado. Aí ela riu e falou assim, tá, vamos fazer assim. Aí eu me enchi de esperança, falei, poxa, agora vai dar tudo certo, que agora eu vou poder chegar lá e vou me livrar desse negócio para sempre. Vai ter mais perseguição, vai ter mais nada. Cheguei lá para o homem, falei, o homem ficou calado. Me olhou e falou assim, eu tenho uma sala aqui em cima, que cabem, sei lá, 80 pessoas, era uma coisa assim, você quer a sala? Aí eu falei, acho que o senhor não me entendeu bem. Eu dou mensagem de Nossa Senhora, dos Anjos, do Espírito Santo, o senhor entendeu o que eu falei? Aí ele falou assim, eu entendi perfeitamente bem. Você quer a sala ou não? Falei, eu quero. Quero. Aí eu falei, mas será que o senhor não poderia comparecer no grupo, o senhor vê bem? Falei, não, não, tudo bem. No primeiro mês eu vou, vou lá toda vez que vocês se reunirem. A gente se reunia toda semana e ele estava lá. E eu perguntava para ele, o senhor achou alguma coisa ruim aqui? Não, achei ótimo. Eu falei, não é para você, mas o senhor viu que eu dei as mensagens? Não, eu estava lá, eu vi tudo o que você fez. Aí um dia estava muito cheio, ele virou e falou assim, agora não dá mais, tem que ser no salão paroquial lá embaixo, dá para 400 pessoas, você quer? eu falei, eu falei, eu quero. E assim, nós fomos para baixo, depois encheu muito, ele falou, vamos para a igreja. E assim começou a ser dentro da igreja. E aí começou a encher muito, encher muito bom. Aí comecei a receber convite de São Paulo, convite de Belém, do Pará, e assim começou para outros estados, e assim foi. Ô Pedro, eu lembro uma vez, escutando uma live sua, você contou das palavras de ciência que você tem, e que uma vez você estava, não sei se estava guardando os instrumentos, depois tinha tocado na missa, veio uma senhora... Ah, isso foi o que eu cometi, isso foi muito feio da minha parte. Isso foi muito feio. Depois disso você entendeu que você tinha que ter discernimento nas revelações, e falar só com o Gui. Como é que foi isso? Isso foi muito feio. Eu não era tão garoto assim não, já tinha meus 20... Eu já namorava a minha esposa. Foi um momento de fraqueza, vamos dizer assim. É, foi aquela coisa, né? O que acontecia lá na Igreja de Santa Mônica? Eu fazia parte do Ministério de Música com os jovens. E a missa nossa era de sete horas da noite do sábado. E meio assim, o padre, ele gostava... Ele dava um pouco de liberdade para a gente escolher as músicas, mas ele era muito refém daquelas senhoras que eram as donas da igreja, que toda igreja tem as suas donas, né? Lá também tinha. E aí, essas senhoras, um dia, esse dia elas encrencaram demais com a gente. Eu não me lembro, era o salmo que a gente estava tocando, que a gente resolveu fazer cantado. Imagina, hoje em dia, hoje em dia é tudo cantado, né? Imagina, naquela época lá, não podia. Elas não queriam. E começaram a encrencar. Elas chegaram a cantar o salmo com falta de respeito com Jesus, falta de respeito com Nossa Senhora. E aquele negócio de falta de respeito. Qual o problema? O Davi não fez para ser cantado? Não, mas aqui é falta de respeito. Bom, bate-boca e tal, a gente disse que não ia tocar, chegamos na hora e tocamos. Amor de garoto, sabe como é que é. E elas começaram a encher muita paciência no final da missa, o Fremio que lavou as mãos. E eu fui guardar com os meninos os equipamentos lá dentro da sacristia. E veio essa me perturbar, essa senhora. E me enchendo o saco, porque se eu tinha um dom, eu tinha que responder a ela por que o marido dela, sei lá, fazia um monte de coisa com ela, coisas ruins. E o que ela ia fazer? Se a igreja dizia que ela tinha que estar casada, mas ela não aguentava mais. Eu falei, a senhora, por que não vai conversar com o sacerdote? Vai se confessar? Vai pedir um conselho, né? Não, porque tem que ser uma mensagem de Deus. E você é o homem que fala, então você que vai me falar. Você que vai me falar. E eu guardando o troço cansado, já tinha tido aquela... Aí eu olhei para a cara dela e vi o homem, que devia ter uns 40 anos, que era o marido dela, e ver esse homem cair. Um, morto. Aí eu virei para ela, vem cá, o seu marido é um cara assim, assado, com cabelo assim, assado. Ah, é? É? Eu falei, pois é, hoje mesmo esse homem vai morrer. Quando você chegar em casa, ele vai cair duro, vai ter um infarto, vai morrer. Virei e fui embora. A mulher ficou paralisada me olhando. E eu virei e fui embora. Fui para casa. Aí no meio do caminho, que era a hora que eu me arrependi, né? Falei assim, cara, como é que eu faço um negócio desse com a mulher, rapaz? Não podia ter feito, tinha que ter paciência, tinha que ter caridade. Mas aí eu fiquei pensando, mas ela encheu o saco, ela queria uma visão, queria uma mensagem, queria uma mensagem. Aí eu falei, ah, mas está errado, está errado. E aí, aí eu vi o meu anjo, a cara do meu anjo não era nada boa para mim. Nada boa. Não era. Ai, meu Deus do céu. Era aquela cara assim, daquela que ele só olha e diz assim, não precisa nem falar nada, né? Aí eu comecei a pedir desculpas para ele. Ele falou, olha, me desculpa, eu realmente não... Aí ele começou com aquele discurso, você precisa ter paciência, você precisa ter caridade. Ou a quem está na sua posição tem que ter paciência, você acha que é assim. Quer dizer que você vai sair por aí fazendo esse tipo de coisa? Ele falou, não, 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 não vou fazer isso não. Eu, inclusive, vou lá amanhã, vou lá me desculpar e tal. Ah, ele fez assim, me olhou e ficou calado e foi embora. Aí está bom. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, a mulher estava lá. A mulher me viu lá da festa, a igreja é comprida, lá em Santa Mônica, é grande. E veio a mulher correndo e fala assim, como é que você podia saber? Eu falei, calma, eu queria te pedir desculpa. Ela falou, não, não, o homem morreu exatamente quando você falou e ele ia me agredir e morreu na hora. Aí eu fiquei olhando e falei assim, aí eu fiquei na dúvida, isso é bom, isso é ruim, não sabia, né? Falei, não, mas eu queria te pedir desculpa porque eu não tinha que ter falado assim. Ela falou, não, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu estou livre, estou livre. Posso servir a Deus, inclusive. Decidi servir a Deus, decidi ficar católica para sempre. Aí eu olhei e falei assim, como é que pode, o negócio dá certo assim? Mas me arrependi profundamente. Aí eu falei com a gente, falei, olha, não faço mais isso, esse negócio de morte, de acidente, eu vou maneirar, não vou mais fazer. E essa mulher, você tem contato? Com ela ainda ou não? Nada, não, mas tive durante muitos anos, ela frequentava o grupo lá durante muitos anos, muitos anos. Mas não foi bonito, não foi uma coisa bonita, foi coisa de moleque mesmo, como é que você chega e fala um negócio assim? E aí comecei a ficar muito atento com as mensagens, com essas coisas. Porque na hora ali, viu, Tiba, é complicado, as pessoas acham que as mensagens são como a gente está falando aqui, conversando assim, mas não são. São numa velocidade, uma realidade muito grande, porque quando partem dos anjos, ou dos santos, são mensagens que vêm muitas vezes por blocos de imagens na minha mente. E eu tenho que decodificar aquilo e transformar para o português para falar com a pessoa. Então, é uma coisa muito difícil e vem muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que meio que escolher ali uma coisa ou outra, porque senão vira só mensagem. A ideia não é essa. A ideia é que essas mensagens sejam um gancho para que as pessoas se convertam e passem a rezar o terço. É isso. Então, não é o principal e não pode ser. O principal é a oração do terço. Então, eu tento dosar a coisa, mas é um trabalho muito duro. Pedro, eu percebo que também tem uma característica. Durante o terço, depois da Ave Maria, você geralmente recebe uma mensagem de um santo ou do seu próprio anjo e tudo, palavras de ciência para as pessoas. Porque eu percebo que muitas vezes essas palavras, a grande maioria delas, é para situações bem pontuais, de uma cura... A vida mesmo da pessoa, né? Benefícios, benefícios, assim, e tal. Isso você percebe que é uma escolha de Deus. Deus escolheu você para esse tipo de coisa. Muitos, assim, benefícios mesmo, curas, graça de um emprego, alguma coisa assim. Você percebe que é uma característica do seu dom? Porque eu percebo, assim, em outras situações, você tem uma mensagem que alguém recebe. Eu vejo outras pessoas que têm dons. Mensagens de conversão. Mensagem de arrependimento. Ou uma profecia de algo que vai acontecer. A sua característica é mais pessoal. Na vida das pessoas. Na vida das pessoas. É. O que acontece? Inclusive, bom, depois eu falo. Mas, assim, o que eu faço é demonstrar para as pessoas que Deus se preocupa com aquela pessoa que você é. E Deus se preocupa com os seus pormenores, com detalhes da sua vida. Porque Deus chama tanto que Ele quer tocar nos detalhes da sua vida. Por isso, a ênfase nessa coisa muito pessoal da vida de cada um e situações que, às vezes, a pessoa pode olhar e falar assim, isso não é relevante. mas para aquela pessoa vale muito aquilo. E isso acaba fazendo com que aquela pessoa entenda que Deus a ama demais. Porque Deus sabe que aquilo vale para ela. Então, esse é um ponto. Agora, muitas vezes, vem mensagens mais duras. E aí, entra um pouco da minha personalidade de não querer dar essas mensagens. Então, eu tento evitar dar mensagens duras, a não ser que o meu anjo insista demais ali comigo. Aí eu vou lá e faço. Agora, uma coisa que eu não filtro é quando Nossa Senhora pede para falar com as pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer um clipe com as mensagens de 2021 que foram gerais para o povo dela. Então, assim, aí é para todo mundo e aí eu não boto filtro nenhum. Vai que vai. Eu não fico dizendo para ela que não vou falar isso. Se ela fala, eu vou falar. Então, não tem essa coisa. Por exemplo, quando o São José quer falar alguma coisa para o povo todo, eu vou. Quando a mensagem é geral, eu dou a mensagem que for para dar, seja ela dura ou não. Quando é uma coisa mais pessoal, eu digo o nome e tudo. Então, aí, se eu achar que está muito pesado, eu nem dou aquela mensagem. Eu passo para outra. Porque são várias que me chegam. A não ser que aí o santo ou o anjo fale assim, você tem que falar isso. Você tem que falar, eu vou lá e falo. Mas, a princípio, eles me deixam uma certa liberdade. Eles me dão... Isso que eu queria saber. Existe mesmo essa liberdade? Existe. Como é que é isso? Existe essa liberdade. Vêm as mensagens e Deus deixa a critério de vocês com isso. Exatamente. É como se viesse um leque de mensagens e eu posso pegar as mensagens que eu vou falar ali. Ou posso dar todas. E eles nunca acharam ruim comigo que não fizesse isso. Agora, o que eu noto é que, eventualmente, acontece isso. Eles baterem na tecla, essa aqui você tem que dar, essa aqui você tem que falar. Aí, eu nem discuto. Eu poderia até não dar, porque a gente tem livre-arbítrio, mas eu acho que deve ser tão importante para eles falarem assim comigo que eu não faço. Eu vou lá e dou a mensagem. E essas gerais, eu dou todas, sempre. Sempre que acontece assim, vamos falar para o povo todo, então vamos falar para o povo todo. Porque é uma coisa coletiva, é sinal que nós precisamos nos arrepender, nos confessarmos, nos melhorarmos, então tem que ser dito. Então, tem volta e meia mensagens assim que são, digamos assim, para todos, gerais. E aí, são mensagens que pedem correção. Mensagens de correção para nós. De conversão mesmo, assim. De volta para a igreja. Que fazem, digamos assim, mensagens que estão peso no teu caminho para que você não se desvie, para que você não se perca, para que você não deixe se contaminar por certas coisas que o mundo oferece. Então, aí, são dadas para todo mundo, inclusive para mim, eu também anoto tudo. tem uma importância maior, eu acho. Mas aí, sou eu que acho. Para Deus, não. Para Deus, cada pessoa é importante, cada situação dessas pessoas é importante. Mas Deus sabe, se Ele trabalha comigo, Ele sabe da minha individualidade, porque ninguém é igual a ninguém. Ele sabe do meu temperamento, sabe da minha personalidade. E aí, Ele vai lidando comigo, também. Já teve caso assim... Eu também não sou santo, não. Inclusive, conversava com uma pessoa hoje, ela falava, eu conheço o Pedro há muitos anos, a família dele há muitos anos. Tipo, são pessoas boas, pode ficar tranquilo. Conheço eles há muitos anos. De fato, é assim. E isso me deu também até uma tranquilidade. Eu falo, Tipo, mas o fato dele ter esses dons significa que ele seja santo. Não, isso é muito importante ser dito. As pessoas têm dons, porque são ferramentas de trabalho delas no mundo. Elas vieram para isso. Mas isso não significa que nenhuma delas seja santa. Entendeu? A santidade você conquista no dia a dia. E mais, a santidade vai ter que ser lutada por ela até o último dia da vida de cada um. Inclusive, da minha. Então, eu sei muito bem que se eu não prestar atenção no que eu faço, eu posso cair ali na frente. Ah, mas é cheio de dons, meu amigo. Mas vai para o inferno do mesmo jeito que os outros. Não, a palavra de Deus diz, Senhor, Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Exatamente. Afastai-vos de mim, operados malditos. não vos conheço. Nós, todos nós que temos dons, não estou falando só de mim, nós temos que buscar esse caminho diariamente, se esforçar diariamente. Não é para você ter um dom bonito. Ué, eu posso ter um dom bonito, mas resolver fazer um monte de coisa errada. E aí? se eu fizer, eu vou responder por isso, como qualquer um vai. Pedro, você acha que pesa? Pesa uma responsabilidade maior? Porque, tipo assim, para mim, eu nunca vi nada disso. Eu já tive algumas experiências, claro, mas nunca vi um anjo, nunca vi nada. Então, eu tenho que ter fé. Para você, você acha que pesa um pouco mais? Porque para você, não sei, você acha que é um pouco mais fácil? Olha, para mim, essa questão da fé me traz uma outra responsabilidade, que é, eu não posso nem duvidar, porque eu vivo isso, eu vejo isso, escuto, sinto, eu vivo nesse mundo, né, entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. Então, seria uma coisa gravíssima se eu duvidasse de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Seria gravíssimo. Entendi. Porque Deus me deu, digamos assim, nessa parte, uma prova da existência dele, que para mim, que vivo isso, é irrefutável. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser uma testemunha disso. doa quem doer, e eu sou. Então, nesse ponto, sim, a minha responsabilidade é maior, mas faz parte, como Deus disse na Bíblia, a quem foi dado muito, muito será cobrado. Então, eu tenho que me manter nessa linha, eu tenho que buscar, melhorar, né, inclusive, eu não posso largar o meu dom de lado, tem que ser uma coisa lapidada, lapidada por oração, por jejum, por uma série de, por leituras. Eu não posso chegar e viver como assim, ah, não, eu já vou na missa domingo, tá bom, não, isso não pode acontecer, porque eu prejudico até o meu dom mesmo. Então, assim, é uma responsabilidade diária, diária, e assim vai ser sempre. Então, é uma coisa que você põe na sua cabeça, você fala assim, olha, Deus me deu isso aqui, isso não é meu, é dele, eu tenho que cuidar pra ele, ponto. Certo. Eu não queria terminar a nossa live, antes de entrar em dois outros, outras questões aqui. Primeiro, Pedro, você viveu alguma experiência assim, da pessoa que não acreditava de fato, ou ter criado algum problema, e por uma revelação, essa pessoa, puf, caiu do cavalo? Teve, teve sim, teve uma que foi muito boa, isso aí, eu devia já ter cinco anos ali na igreja de Santa Mônica, rezando o terço lá, uns cinco anos, quatro anos talvez, e havia uma senhora, que levaram lá pra oração, e uma mulher falou assim pra mim, acho que era a prima dela, ela não acredita em nada, mas resolveu vir aqui, porque a gente insistiu muito, ela é educada e tal, tá bom, quem é? Aquela mulher ali, eu falei, tá bom. E aí eu comecei, e durante, eu comecei a tocar a música, e o meu anjo apontou pra ela, e aí eu olhei pra ela, quando eu olhei pra ela, eu vi um senhor, que tinha um relógio de ouro, um terno azul escuro, e apesar de ser noite, ele tava de chapéu, um chapéu assim, em Panamá, achei que ele tá esquisito, e outra coisa que me chamava a atenção, o chapéu era branco, e o sapato do homem era branco, e eu via o homem, como se ele estivesse em pé, do lado de fora da igreja, nos degraus, assim, da escadaria, ele tava lá em pé, com o braço cruzado, impaciente, toda hora checava o relógio. Aí, eu toquei e tal, aí falou assim, fala pra ela, que você pode ver o marido dela lá fora, e que o marido dela, aí era uma questão financeira, esconde do sócio, que era o irmão, era uma história assim, não sei quantos, rapaz, não sei quantos viu. Aí eu fiquei naquela, falei assim, agora eu vou apanhar aqui, falei pra ele, a primeira coisa que eu falei pra ele, assim, eu vou apanhar aqui, eu mentalmente com ele, e ele pra mim, faz, a mulher vai me bater, eu vou apanhar aqui, você diz que o cara é ladrão, o que você tá me pedindo, é pra dizer que o cara é ladrão, e mais, como é que alguém vai se vestir, dessa forma tão ridícula, às oito horas da noite, no Leblon, tá maluco, ele falou assim, faz, aí naquela eu tocando, faz, faz, a senhora é casada com um homem, que está vestido assim, assado assim, não sei o que, e que desviou, não sei o que, do irmão dele na empresa, rapaz, a mulher me levanta do banco e me olha, aí eu falei, pronto, vou apanhar, aí ela fala assim, ah é, e onde é que tá esse homem? Eu falei, nesse momento tá lá fora na escadaria, eu não tinha como saber, né? A mulher levantou e foi lá fora, é antigo, foi lá fora, e aí não tinha como ver, porque tem os portões assim, as portas da igreja, você não tem como ver lá fora, falei, pronto, eu não sabia nem o que que tava acontecendo, a mulher foi lá fora, cadê a mulher de voltar? Nada, e eu tocando o grupo, e a prima, sei lá o que que era da mulher, nervosa ali, olhava pra trás, e nada da mulher, e nada da mulher, e nada da mulher, eis que antes de acabar o grupo, a mulher entra, assim, digamos assim, uma hora depois, a mulher entra, com o marido, que estava exatamente como eu tinha visto, eu tomei um susto, quando eu vi o homem daquele jeito, de noite, e a mulher veio com ele, veio com ele, veio com ele, e o cara tava com uma cara péssima, a cara do sujeito era horrível, e sentou de volta lá na frente, cruzou o braço lá, e me esperando, acabou o grupo, aí quando eu vou desligar, não sei o que, aí a prima vem, olha, ela quer te falar um negócio aí, eu falei, pô, mas, mas eu já falei um troço pra ela, já tá bom, ela falou assim, não, não, a gente tá muito impressionado, porque ele nunca foi de usar esse chapéu de noite, olha como é que ele tá, igual o homem com chapéu, aí eu falei assim, aí eu fiquei com medo, falei assim, não, tá bom já, sabe aquela coisa assim, tentando me desvencilar pra, ir pra sacristia, deixar o violão e ir embora, e ainda pensei, vou sair por trás, vou sair pela sacristia, aí a mulher veio junto, ela falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa pra você, eu nunca acreditei nesse tipo de coisa, eu sempre achei que essas coisas fossem tudo invenção, chute e tal, mas eu nunca vi meu marido vestido desse jeito também, e na hora que eu cheguei lá fora pra conferir, ele tava exatamente como você falou, olhando o raio do relógio, de braço cruzado, o cara amarrado, e eu virei pra ele e falei assim, que bonito, você roubou teu irmão, a mulher já chegou, tipo, a mulher chegou em cima do cara, de sola, diz que o homem, aí eu falei assim, poxa, mas a senhora falou que fui eu, claro, falei, então o rapaz lá dentro, que tem visão, que tem umas mensagens, disse isso de você, aí eu falei, e ele, tá calado até agora ali, olha a cara dele, aí eu fiquei naquela assim, mas a senhora, tá chateada, né, não, não, eu tô muito feliz, porque eu desconfiava que ele tinha feito alguma safadeza, porque o irmão dele não fala com ele há um tanto de tempo, pois ele vai devolver esse dinheiro, e vai voltar a fazer as fases com o irmão, pode deixar comigo, aí eu falei, poxa, obrigado pela valorização, eu falei, obrigado a você, porque a partir de agora, eu vou à missa todo domingo, vou voltar para a igreja, aí saiu, e ela ia depois, um tempão na igreja lá, o homem eu nunca mais vi, acho que ele não ficou muito feliz comigo não, ficou mais pobre, eu acho que ele não gostou muito de mim não, mas acontecia essas coisas, e aconteceu também uma de cura de uma moça, esse dia eu nem ia falar nada, eu estava entrando pela lateral da igreja com o meu violão, e tinha uma moça jovem chorando muito, assim, abaixada no banco da igreja, e aí aquilo me incomodou, mas eu passei direto, mas aí eu voltei de novo, olhei, aí meu anjo falou assim, diz para ela que até sexta-feira da semana, a mãe dela vai estar em casa curada, aí eu falei, é, mas o que a mãe dela tem? Ela falou, está em coma, disseram que ela vai morrer em três dias, você pode falar isso aí, eu fiquei meio assim, falei, falo, não falo, não falo, não falo, nessa hora a menina levantou a cabeça, eu estava em frente, ela me olhou, aí eu falei assim, olha, eu não sei se você acredita, mas é, meu anjo me falou, mas meu anjo me falou, que a sua mãe vai estar em casa curada até sexta-feira, aí ela virou e falou assim, aí ela começou a parar de chorar, falou assim, impossível, ela vai morrer, disseram que ela vai morrer, eu falei, pode ter certeza que não vai, ela vai estar em casa, e saí, pois essa moça depois voltou e me agradeceu muito, voltou com outras amigas, acho que queríamos ver lá quem era esse sujeito, e ficou muito impressionado, e falou para mim, olha, ela está em casa, e disseram que ela ia morrer em três dias, essa foi muito impressionante, então assim, são coisas que a gente, e a pessoa, o bonito da história é que as pessoas se convertem, elas passam a frequentar a igreja, com amor mesmo, e gratas a Deus, porque tem gente, eu vou dizer uma coisa para você, recebeu já a cura de câncer, de outras coisas, e, eu sei, rapaz, diz assim para mim, teu dom, teu dom, legal, você fala umas coisas, mas negócio de igreja para mim não dá não, e não vai, sabe a passagem do Rico e do Lázaro, quando, pois é, o Rico morre, né, e fica lá, e Lázaro está junto, o seio de Abraão, e aí o Rico fala, ah, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo, e molhar a minha boca, não dá, porque existe um grande abismo, tem um abismo no meio, então fala para o Lázaro, avisar os meus irmãos que estão vivos, porque se Lázaro aparecer, para eles, vivo, eles vão se converter, o que que Abraão fala? Não adianta. Porque aqueles, eles não escutam, para eles tem os profetas, tem os doutores, os juízes, se eles não acreditam, mesmo que se levante um dos mortos, e se apresente para eles, não vão, eles não vão acreditar, porque assim, Pedro, se nós não acreditamos na palavra de Deus, que está aqui, na sagrada Eucaristia, nos sacramentos que a igreja nos dá, da verdade anunciada, da nossa fé católica, por mais que se levante os dons extraordinários e curas acontecem, se meu coração está fechado, não vai adiantar nada, pode acontecer algo mais extraordinário do mundo, a pessoa fechou o coração. Agora você falou exatamente, que é exatamente isso, e lembrei de uma história, quando eu fiz o texto na Catedral do Rio de Janeiro, entrou um homem, bem vestido até, e se sentou no banco, que era no corredor. E aí eu vejo São Francisco de Assis se aproximar dele, colocar a mão no ombro dele, e São Francisco falou assim para mim, esse homem que está aqui, vestido desse jeito, é padre, mas ele não quer que seja dito que ele é padre, e o nome dele é fulano de tal, é o nome sobre o nome do homem. E ele tem um problema, acho que era no joelho, alguma coisa assim, alguma coisa assim, e vai ficar bom. Então você pode dizer para ele, que ele é fulano de tal, que esse problema ele vai ficar bom, e que ele está apaisando, que ele quer esconder que ele é padre, mas ele é padre e tudo. Falei, falei tudo. Silêncio total. Aí passado assim, acho que um mês, um pouco mais, veio um padre que é amigo meu, e falou assim para mim, rapaz, você falou um negócio na Catedral, de um padre assim, assim, falei, rapaz, agora que você está falando, é, falei, falei. Por que? Deu problema? Ele falou, você não acredita. Ele foi lá no bispo, para dizer que você olhou, descobriu que ele era padre, e ele não queria que ninguém souber, do tipo assim, violou minha privacidade, sabe como? Poxa. E descobriu, e você descobriu a doença que ele tinha, mas ele ficou curado, ele não tem explicação, por que ele ficou curado. Aí falei para ele, não, você sabe que não fui eu que curei, eu só dei o arrecado. Não, eu sei, eu sei, mas ele foi lá para dizer que você acertou o nome dele, acertou que ele era padre, você nunca tinha visto ele na vida, porque ele ficou curado, mas sabe o que ele falou de você? Eu falei, não, ele falou, isso não pode ser de Deus. Meu Deus do céu. Astima, aí eu falei assim para o padre, meu amigo, eu falei, não acredito, ele falou, nem eu, o cara falou isso. Primeira coisa que ele falou, foi lá para reclamar de você, porque ele ficou curado, e disse que isso não era de Deus. Então, é isso que você está dizendo, cara, o coração da pessoa, entendeu? Não tem o que fazer, aí. Está fechado. Não adianta a pessoa. É fechado. O que a gente está fazendo aqui, Pedro, a gente está entrando em um assunto que é de revelação privada, mais uma vez eu falo isso aqui, ninguém é obrigado a acreditar nisso aí, ninguém, ninguém vai para o céu, ou não vai, por causa de se acreditar ou não. Revelação privada. Então, assim, o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que colher aquilo que é bom, e que pode edificar, acolher dentro do coração, e as aproximar de Deus, né? E é o que tem que ser feito. Aquelas pessoas que não acreditam, bom, elas podem até procurar nos documentos, na igreja, na doutrina, se existe alguma coisa que você faz, que vai contra aquela verdade ali, e rejeitar aquilo ali, sem problema nenhum. Mas sabe por que eu fico, sabe assim, meio chateado, Pedro? Porque eu vejo manifestações inquestionáveis de Deus, na atualidade. É graça de Deus, que Deus dá para nós. Deus precisava fazer isso, não precisava, porque ele já fez o máximo por nós, ele já se encarnou, ele já se revelou, ele já suscitou a igreja, ele nos deu a Virgem Maria, a Sagrada Escritura, os sacramentos, ele já morreu na cruz, ele nos salvou, ele revelou tudo o que precisava fazer, o que mais eu podia fazer por você, que eu não fiz. E mesmo assim, Deus concede umas graças especiais. Então veja o seguinte, se eu percebo que de fato, é uma graça de Deus, é um dom extraordinário de Deus, eu acho que a gente tinha assim, no mínimo, ter uma gratidão a Deus muito grande, porque sem precisar, Deus faz, por amor, por carinho, sabendo que muitos vão rejeitar. é como assim, as aparições de Nossa Senhora. Quantos sofreram as videntes de Lourdes? Quantos sofreram as videntes de Fátima? Quantos foram perseguidos? Enfim, a Virgem Maria sabia que iam passar por tudo isso, descrença da própria igreja, dos bispos também, mesmo assim, ela vai ao encontro do povo, e ensina, e se manifesta, e cura o povo, e leva o povo pra Deus, né? Então, eu acho que o nosso coração, ele tem que estar agradecido, pelas manifestações extraordinárias, em vez da gente ficar naquela muleta, ah, não sou obrigado a acreditar, tudo bem, ninguém de fato é obrigado, mas quando eu me deparo com algo que eu percebo que é esse carinho de Deus tão grande, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é falar, Senhor, obrigado por isso, eu não preciso, tudo bem, eu tô na igreja, eu tô firme na fé, eu não preciso, mas obrigado por aqueles que estão voltando pra Deus por causa disso, que estão encontrando com a verdade, que estão voltando pra igreja, que estão se casando, que estão se confessando, que estão morrendo na graça, que estão encontrando o céu, é o que eu acho, Pedro, sabe? É uma coisa, a árvore se conhece pelos frutos que dá, então analisem os frutos, e se quiserem ver mais de perto, dia 2 de janeiro, tem um terço lá do meu canal, podem ir lá assistir, primeiro do ano, então assim, vai ver primeiro, vai participar, vai ver como é, ver se te agrada, entendeu? Vai ter um filhão próprio, é muito ruim ficar de papagaio repetindo o filhão alheia, que você nem sabe, não tá nem embasado, é como você falou, ninguém apresentou prova de nada até hoje, então você ficou tranquilo aí pra fazer a live, mas tem gente que nem corre atrás, tem gente que nem sabe, se o Paulo tá falado, né? Ah, o Paulo tá falado. Porque eu recebi muitas mensagens direto, Tiba, agora eu vou falar aqui, agora a gente já pegou intimidade, o Pedro é um charlatão, ele é um charlatão, ele fica inventando essas coisas e tudo mais, eu falei, tá, então me mostre alguma coisa, assim, uma contradição, e eu pedi de verdade, Pedro, eu não tô falando isso aqui, sabe, pra, não, eu falei de verdade, eu falei, por favor, quando eu tô pedindo que a educação, me mostra, se tem alguma coisa, algum documento, alguma gravação, uma fala do Pedro, me mostra, eu quero de fato ver, porque eu quero também perguntar pra ele no início da live, né? E assim, ninguém apresentou nada, eu acho que não tem problema questionar, não, 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 não tô falando isso, agora a gente não pode... É bom, é bom. Não, é bom. Você não tem cérebro pra questionar as coisas, isso é importante, é. Mas, assim, algo tem que ser plausível, vamos lá, tudo bem? Eu acho que esse olhar de gratidão, ele é muito bom, porque eu sei que não é um dogma de fé, mas tudo tá tão forte, né? Porque você vê a vida do Pedro, você vê, né, desde a infância, tudo acontecendo, as manifestações, as palavras de ciência, né? Eu imagino que a quantidade de palavras de ciência, de nomes que você dá pras pessoas durante o texto, muitas delas, confirma, não é só eu. Nossa, tem muito testemunho, é que eu não fico botando testemunho toda hora no meu canal, e também na hora que a gente começou a botar muita coisa, o pessoal, ah, isso é chato, fica muito testemunho aí e tal, e também não sou eu que tenho que dar testemunho de mim, né? Quem quiser que fale, entendeu? As pessoas, né? E outra coisa, agora, esse ano, agora, 2022, eu vou completar 30 anos fazendo exatamente isso, de dar mensagem para as pessoas dentro da igreja, se fosse um negócio que era falso, eu já tinha ido para o espaço há muito tempo, 30 anos. 30 anos. Exatamente. Pedro, para a gente terminar, com chave de ouro, que eu já estou ultrapassando o tempo que você me deu para a live aqui, me desculpe, eu queria, eu queria que você contasse um fato que aconteceu com a gravidez da sua esposa, quando você estava em Aparecida do Norte, isso é algo que eu queria que você contasse. Isso é muito bonito, né? Primeira coisa, eu sou muito devoto de Aparecida, tem que ser dito. Não sendo Aparecida. Eu tenho um amor profundo, e todos os anos a gente vai lá em Aparecida, a minha família vai, então é uma coisa que a gente faz desde sempre, da família aí, é uma coisa, é um amor que todo mundo tem por nossa Aparecida aqui em casa, e tem a vantagem também de estar muito pertinho da minha casa, a gente mora no Rio, para ir Aparecida é um pulo, muito rapidinho. Então, a gente vai sempre. Dessa vez, o que tinha acontecido? A gente ia visitar a família da minha esposa, que a minha esposa é paulistana, ela é de São Paulo. Então, a gente ia de carro para visitar a família dela, e eu calculei mais ou menos assim, que eu queria um pouco de sossego ali no Santuário de Aparecida, eu falei assim, não, a gente vai parar de noite lá, e vamos ficar lá de noite rezando, porque de noite não tem quase ninguém, está mais tranquilo, né? Eu até brinquei com ela, você, eu e os cachorros viralatos que ficam lá, tem as viralatos que dormem lá dentro, né? As viralatos não me incomodam em nada, eu gosto muito de cachorro. E assim, nós fomos, paramos lá. E o curioso é que, na hora que eu entrei, tinha uma luz bonita ali dentro, né? Mas eu sempre vejo essas luzes. Não me chamou atenção, os cachorrinhos estavam dormindo, e a gente se sentou virado para ela, para a imagem dela, aquela imagem que fica naquele painel dourado lá. E quando eu comecei a rezar, daí apareceu uma criatura do meu lado, trajando uma túnica violeta, muito brilhosa, assim, eu olhei, tomei um susto, falei assim, opa, esse aqui eu não conheço. Aí ela falou, o que que é? Falei, olha, tem um anjo aqui do meu lado, e eu não conheço. Aí ela pergunta quem é. Aí eu virei e falei assim, quem é você? Aí ele se apresentou, deu o nome e falou assim, eu sou o anjo da guarda do menino que está no ventre dela. Aí eu falei, caramba, você está grávida? Aí ela falou, não. Eu falei, está grávida, de um menino. Ela falou, como é que você pode saber? Eu falei, ele que disse. Ele falou que ele é o anjo da guarda do menino. Ela falou, não, mas como assim? Falei, é. Aí eu parei para pensar, falei, pô, vamos lá, vou perguntar para minha irmã, minha irmã é médica, se esses testes de farmácia funcionam, alguma coisa, a gente tem que ver isso aí. Aí saíme correndo, vamos lá. Atrás do teste de farmácia. Aí minha irmã falou, não, não, é muito preciso, pode ir lá e tal. Vamos lá, teste de farmácia. E aí estava lá confirmando. Aí ela falou assim, como é que pode? Falei, não sei, ele apareceu. Aí o que que a gente faz agora? Falei, bom, agora a gente fica quieto, vamos esperar para a gente pensar o que a gente faz, né? Para contar para todo mundo e tal. E aí teve outra coisa com relação à gravidez dela, foi muito curiosa, porque aí já tinha toda a tecnologia desses exames que tem que ser feitos, né, para o bebê e tal. E no primeiro exame desses que daria para ver o sexo da criança, a médica que estava fazendo o exame virou e falou assim, ih, pai, acho que é menina. Falei, a senhora está redondamente enganada. Ela falou, não, porque tem os traços que a senhora está enganada, é menino. E ela na máquina me olhou feio, né? Minha esposa, como que ia ser falta de educação, ficar quieto, né? E eu falei, aí fiquei quieto, falei, não. Aí quando eu ia sair, eu falei assim, doutora, quando a gente voltar, a senhora vai ver que é menina, a senhora vai ver que eu é que tinha razão, e não a sua máquina. E saí, foi embora. Aí ela falou, mas como é que você pode ter certeza? Já estava bom que ela estava grávida? Vai que o anjo não falou que era menino, não, você entendeu errado. Eu falei, não, eu não entendi errado, não. Era menino. Tá bom, foi assim. Quando voltou no outro, que ela botou, ela falou, ué, é menino. Aí eu falei, eu devia ter apostado com a senhora. Eu devia ter apostado com a senhora. E era menino, e nasceu. E aí no nascimento dele, teve outro fato extraordinário também, que é o seguinte, eu tenho meu diretor espiritual, que é o Frei Juan Antônio, que é um sacerdote agostiniano, recoleto, espanhol, e que é nosso amigo há muitos e muitos anos, meu e da minha esposa. E a gente queria homenageá-lo. Vamos botar o nome da criança de João Antônio, em português, o nome dele em espanhol para o português, João Antônio. Tá bom, vou avisar ele, vai ficar feliz. Aí ligo para ele, aí Frei, vamos te homenagear, o menino vai ser João Antônio. Que bonito! Então tem que nascer no mesmo dia que eu nasci. Eu falei, o quê? Não, não vai dar, está previsto para setembro, Frei. Não, vai ter que nascer no mesmo dia que eu nasci. Mas por quê? Porque eu quero. Olha só isso, tio. Rapaz, inacreditável o negócio. Aí eu estava dando aula à noite, eu estava dando aula, e aí começa, isso assim, no dia 18 de agosto, o Frei nasceu no dia 19 de agosto, era dia 18 de agosto à noite, eu estava dando aula, e aí começa a tocar na mesa o meu celular, ali vibrando, de mensagem dele, um monte de mensagem dele, eu falei, peraí, gente, eu achei que tinha acontecido alguma coisa errada. Aí a mensagem dele era assim, hoje você terá uma surpresa, se prepara. Quer dizer, aí eu olhei e rio, ele está louco, não vai nascer, está tudo certo, ela fez exames, está tudo tranquilo, nem mala a gente tinha preparado, nem quarto, nem nada, porque faltava ainda um mês ainda para ele nascer, eu falei, ah, isso é bobagem do Frei. E continuei dando aula, chegou em casa, me lembro até bem, ela estava deitada lá, bem grávida já, né, e a gente, no nosso quarto, numa cestinha, a gente tinha um pudorzinho pequenininho, que até morreu recentemente, bem velhinho, bem velhinho, e ele era muito inteligente, ele dormia do nosso lado, no chão, na cestinha. E ele está tranquilo lá, dormindo, eu estou vendo futebol, e ela está deitada do meu lado, eu vendo o jogo. Acabou o jogo, desliguei a televisão, ela já estava mais para dormir, e eu falei, ah, vou dormir. E vi que estava tudo bem, fiz a minha oração, fui dormir. Daqui a pouco, o cachorrinho começa, e ele não era de fazer essas coisas, eu era muito educado. Aí ele levanta, eu olho para ele, cala a boca, rapaz, o que foi? Está maluco? Vai deitar. E ele não ia, vai deitar. Ele sempre foi muito obediente, falei, tem alguma coisa errada aqui em casa. Aí já achei que era algum tipo de ataque espiritual, alguma coisa, porque ele via essas coisas também, e avisava. Aí ele dá a volta, fica assim, em pé, em frente à minha esposa, e começa a latir. E começa a latir. Eu falei, rapaz, está tarde da noite, está maluco? Aí ela virou e falou, o que ele quer? Quando ela fez o que ele quer, a bolsa estourou. A bolsa estourou meia noite, para o dia 19 de agosto. Nossa, Aí eu falei, aí eu fiquei perdido, ela falou assim, a bolsa estourou. Aí ela virou e falou, sabe o que ela falou para mim? O Frei me paga. Porque o Frei ficou ligando para ela esse dia. É amanhã, é amanhã. Ficou enchendo o saco dela. Mas a gente achou que era brincadeira dele. E o cachorrinho avisando que o cara... Aí eu peguei ele, botei ele no colo, falei assim, é, estourou a bolsa. Ele cheirou. Aí ele ficou calmo. Ele viu o que a gente viu, ele ficou calmo. Mas eu não. Falei para ele, o que a gente faz agora? E bora para o hospital. É aquela confusão. uma confusão. Eu sei que ele foi nascer nesse dia 19 de agosto. E aí eu perguntei para o Frei, aí liguei, aí quatro e meia da manhã, assim, que foi a hora lá, quatro horas da manhã, ligo para ele também. Eu falei, vou ligar, vou acordá-lo. Porque ele também acordava cedo. Aí ele virou, antes de eu falar, eu falei, alô, ele fez assim, já nasceu? Aí eu falei, como é que você sabia? Ele falou, eu tinha certeza. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque em Fátima, Nossa Senhora apareceu no dia 19 de agosto. Aquele milagre do sol e tal. Aí eu falei, não acredito. E você fazia a questão? Ele falou, eu disse para você que eu fazia a questão. Você não me homenageou? Fazia a questão. Tá aí. E nasceu o João Antônio, e quase nasceu na mesma hora que ele. Eu falei, aí já é demais, né? Aí já é muito. Uma coisa impressionante. Então, a sequência de acontecimentos extraordinários com o nascimento dele foi uma coisa que me deixou paz, mano. Tudo isso na sua vida é um sinal para muita gente que não tem fé, viu, Pedro? Tem gente que está balançando, gente que perdeu a esperança, que duvida pessoas perdidas, porque hoje eu vejo, assim, muitas ovelhas desamparadas, muitas ovelhas perdidas procurando em tudo quanto há, fala que é, vai atrás, vai atrás em tudo, sendo que nós temos na Igreja Católica o alimento verdadeiro, a verdade, o caminho, e a sua vida, os dons que Deus manifesta em você, é um sinal para essas pessoas. Nós temos mais de quase 5 mil pessoas nos acompanhando aqui agora. Olha, bastante gente, hein? Quantas pessoas que nesse momento estão acompanhando, que precisavam escutar tudo isso para ter certeza que de fato a realidade espiritual existe, Deus está aí, Deus se manifesta na vida das pessoas, nos deu anjos da guarda para nos amparar, para nos ajudar, para nos levar para o caminho de Deus. Ele nos deu a mãe dele, ele nos deu a mãe dele. E você teve experiências com Nossa Senhora também, né, Pedro? muitas. E eu posso dizer para você, o amor dela por todos é impressionante, é impressionante, viu, Tiba? É uma coisa fantástica, é um amor profundo. E mais, a pessoa às vezes diz assim, não, mas eu não sou digno que ela venha porque eu fiz isso aqui. ela fala, não, é aí que ela quer você, entendeu? E outra, é para dizer para as pessoas também, isso eu costumo repetir muito, que Deus é um Deus de alegria, é o Deus de São Francisco de Assis, aquela alegria, né, ele podia estar passando por dificuldades, mas dentro dele ele tinha aquela alegria de Deus, é o Deus da alegria, é o Deus do acolhimento, ele quer que você seja feliz, mas ele quer que você venha para o lado dele, venha ser feliz com ele, é isso? Agora as pessoas não dão nenhuma chance para ele, quando fala de Jesus, a pessoa, ah, Jesus, já ouvi muito, você foi lá, você buscou, você quis viver o que Jesus ensina? Ah, não, não, então dê uma chance para Jesus, dê uma chance para a Virgem Maria, reze o terço todo dia, vê o que acontece na sua vida, entrega seus pedidos através do terço para você ver o que acontece, mas as pessoas não querem fazer a experiência, então meu convite é esse, façam a experiência, não porque acreditam em mim, não precisam acreditar em mim, acreditem na igreja, façam a experiência de rezar o terço, façam a experiência de ir à missa, vocês vão ver como as coisas vão mudar, mudam, não tem jeito, muda. Tá aí, acho que a gente finalizou com um chave de ouro, né, um apelo direto àqueles que ainda não tomaram a decisão de fazer essa experiência fantástica com Deus e saber que a vida em Deus é uma vida de liberdade, uma vida agraciada, uma vida de alegria, de paz. Exatamente, falou tudo, é uma vida de alegria, uma vida de paz, de harmonia em casa, no dar, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, é uma vida de felicidade, queira ter essa vida, por que não? Faça o teste, o convite é esse, faça o teste, não precisa acreditar em mim, nem no tiba, faz o teste, pronto. Isso, é que nem a história do filho pródigo, às vezes o herdeiro está nos porcos, desejando comer a comida dos porcos, enquanto o pai tem uma mesa farta, que está acontecendo muito hoje em dia, grande, né, as pessoas querem se alimentar das porcarias do mundo, das misérias, tudo isso que tem, que não preenche o coração, e o pai do céu é uma mesa grande, farta, cheia de alimento, de alegria, de convívio, de música, é a casa do pai, esperando a gente, com roupa nova para você, com coisas novas para você, que lembra, ele dá um abraço no filho, já vai botando a roupa nova, um anel de ouro, é esse é o pai, então, não precisa acreditar em mim, nem no tiba, mas acredita no que Jesus falou, que quem contou isso foi ele, para dizer o que? Meu pai é assim, e é o seu pai também, acredite, volte para o pai, e se você nunca veio, vem então, é a hora gente, amém, para terminar, Pedro, uma experiência marcante com Nossa Senhora, porque tem que fechar com ela, Nossa Senhora, eu tive muitas experiências marcantes, mas uma coisa que me tocou demais o coração, que me causou fortíssima emoção, foi que, lá em 1999, eu estava em uma situação muito difícil na minha vida, e eu tinha também uma bronca, sabe, uma coisa feia de dizer, vai dizer assim, o cara que tem a visão tinha esse tipo de bronca, eu tinha uma bronca que era, eu não sabia, sabe da minha babá que eu contei? Minha babá era como se fosse a minha mãe, ela me criou, e ela faleceu de uma forma de repente, assim, sabe, ela teve um problema pulmonar, faleceu de repente, assim, na nossa frente, lá, foi uma coisa muito traumática, e ela é uma mulher muito boa, uma mulher pura, uma mulher pura, e eu no meu coração tinha essa certeza de que ela tinha ido para o céu, sempre tive, mas eu queria ver, aí entra um pouco do, da humanidade, né, tipo, coisa feia, mas eu queria ver, eu queria que meu anjo me dissesse, não, ela está lá, ou então me mostrasse se ela está lá, eu queria ver, e anos a fio, nada, tiba, nada, 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 ela morreu quando eu tinha 15 para 16 anos, e aí, eu estava em Medjugorje, em 1999, já, homem feito, 28 anos na cara, e eu estava com esse problema sério na minha vida, digamos assim, financeira, particular, e eu falei com o meu anjo, falei assim, eu vou subir esse Crijevac descalço, naquela época não são essas pedras que vocês veem hoje, Medjugorje, que já estão todas apanadas, eram pontudas, pontiagudas, era dureza, e meio-dia, em junho, no verão de lá, um calor de 40 e tal, eu tirei o sapato, e fui com o meu anjo subindo, rezando o terço, e eu falei, vou até lá em cima, vou rezar o rosário todo, por essa minha intenção, fazendo esse sacrifício para ganhar, isso que eu preciso ganhar de Deus, eu tenho certeza que eu vou ganhar, e eu tinha isso no meu coração, pois bem, quando chegou na metade, do percurso que eu estava fazendo, havia um crucifixo de madeira, que era, digamos assim, sustentado, ou estava, tinham pedras em volta dele, muito bonito, que dava frente para um vale, assim, e aí eu falei, aí eu não sei por que, aquilo me chamou muita atenção, e me atraiu para lá, eu falei, vou lá colocar a mão nessa cruz, e vou rezar um pouco mais lá, e vou olhar o vale lá de cima, né, e aí coloquei a mão na cruz, fechei os olhos, e quando eu abri os olhos no vale, eu vejo uma luz que se abria no céu, amarelada, dourada, muito forte, e lá dentro eu vejo a Virgem Maria vindo, na minha direção, no céu, e quando chegou mais perto, eu vejo que ela estava segurando a mão da minha babá, aquilo foi um choque para mim, eu falei, e não era aquela minha intenção, a minha intenção era outra, era uma outra questão que eu estava rezando ali, mas ela abriu no céu, se aproximou, e com a mão dada com a minha babá, e disse assim para mim, ela está comigo, aí, nossa, aquilo, até me arrepio, aquilo ali bastou para mim, aquilo ali foi o maior presente que eu tinha recebido naquele dia, eu até esqueci o que eu estava fazendo ali, eu fiquei muito emocionado, e falei assim, não acredito, ela deixou, quer dizer, apesar da minha, digamos assim, de eu ter sido tão petulante, de eu ter sido tão, sem fé até nessa parte, eu sabia no meu coração que ela estava lá, no céu com a Nossa Senhora, mas aquela coisa humana, bem ruim, e aí me senti envergonhado naquela hora, eu pedi só para o anjo me dizer, mas a Nossa Senhora fez mais do que isso por mim, ela própria se mostrou, e mostrou que a minha babá estava com ela no céu, de mão dada, aquilo ali foi, quer dizer, às vezes a gente pede uma coisa, e Deus faz muito além, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, quando você for pedir para Deus alguma coisa, deixa um espaço para Ele agir, porque Ele vai te dar mais, mais do que aquilo que você está pensando ali, e foi o que aconteceu comigo, no final Ele me deu as duas coisas, eu ganhei aquilo que eu precisava, e ainda vi a minha babá que estava no céu, isso para mim foi, e aí Nossa Senhora, a luz se fechou, sumiram as duas lá, mas meu coração ficou leve, leve como uma pluma, quer dizer, eu tive a certeza absoluta, de que ela era uma santa pessoa, como ela era, e estava no céu, pronto, para mim aquilo bastou, e o gesto, de carinho de Nossa Senhora comigo, ela não pensou assim, esse menino é mal educado, esse menino é petulante, esse menino aí, olha, a gente tenta educar ele lá na terra, olha o que ele faz, olha lá, esse menino que devia acreditar, não está acreditando, olha, está errado, ela não fez nada disso, ela teve um dia que ela quis, que não tinha nada a ver com aquilo, nada, quantos anos depois, quase 15 anos depois, quase 15 anos depois, ela resolveu me mostrar, algo que eu já não pedia mais, Tiba, já tinha pelo menos uns, uns 8 anos que eu tinha desistido, que eu falei, ah, não vou me mostrar mesmo, deixa para lá, e aí quando eu menos esperava, estava lá, ela que me deu, então, ela me deu muita coisa na vida, não posso negar, ela me dá muita coisa na vida, é extraordinário o que ela faz por mim, mas esse dia foi fantástico, marcou muito assim na minha memória, inclusive os livros que você escreve, a senhora, um dos questionamentos de alguns, ah, o livro Senhora das Águas, parece que está falando de Emanjá, a Senhora das Águas, a Senhora de Lourdes, o livro era sobre a Senhora das Águas de Lourdes, e por que a Senhora das Águas? Porque lá em Lourdes, se as pessoas conhecessem a história, elas saberiam, Nossa Senhora fez brotar do solo, aquela água que cura, e eu tomei banho naquela água, na primeira vez que eu fui a Lourdes, eu tomei banho ali, na primeira não, foi na segunda vez que eu fui, e quando eu me banhei naquelas águas, parecia que o mundo era outro, sabe, é uma cura interior que aquelas águas dão, dão também a cura física, como tem vários testemunhos, mas para mim foi uma cura interior ali, de me molhar naquelas águas, e aí eu falei, vou homenagear Nossa Senhora, a Senhora das Águas, porque ela é a dona de tudo isso, é dela, sabe, o santuário é dela, aquela água é dela, ela é a Senhora das Águas, e aquilo eu resolvi homenagear no meu livro Senhora das Águas, por isso, o povo fala muita besteira, nem leram, nem leram o livro, mas falam bobagem, né, bom, então vamos, faz uma oração para nós, Pedro, para a gente terminar, pelas pessoas que estão nos acompanhando também, quase 50 pessoas acompanhando a gente aqui, nesse momento, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos reunidos no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, estamos diante da Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Intercessora, para pedir ao Senhor, a verdadeira conversão dos nossos corações, para pedir ao Senhor, o verdadeiro dom da alegria nos nossos corações, para que sejamos todos nós, luz, nos nossos lares, a luz que refletimos, que vem do Senhor, por a luz da paz, da alegria, da harmonia, do amor, porque Jesus nos ensinou, que nós devemos amar uns aos outros, como Deus quer que nos amemos, e devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador, como bem disse o Tiba, muitos de nós somos filhos pródigos, mas aqueles filhos pródigos, que fizeram a experiência de voltar ao Criador, colo do Pai, nunca se arrependeram, são felizes, como nós somos felizes, porque nós estamos no colo do Pai, sempre, todos os dias, porque o Pai é amoroso, e faz festa para nós todos os dias, porque é um prazer para Ele, nos ter ao seu lado, então a minha oração hoje, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Mestre, eu peço, que todos esses, que estão afastados de Ti, retornem à casa do Pai, imediatamente, que Nossa Senhora, com seu amor de mãe, a sua suavidade de mãe, o seu carinho por cada um de nós, conduza cada um deles, de volta à casa do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. 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 Pedrão, cara, que live espetacular, obrigado mesmo. Que feliz da vida. Aí, cara, passamos aí mais de meia hora do nosso combinado. Opa, é que estava muito bom, né? Está muito bom. Foi legal, foi ótimo. Por mim, eu ficava mais uma hora e meia, que a gente tinha assim para isso, eu tenho certeza. Obrigado, mas foi muito bom. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um forte abraço aí para você, Feliz Natal, porque nós estamos na oitava de Natal, para você e para todos que estão aí no canal, para a tua família, que Deus abençoe muito, todos vocês aí, que continuem sendo luz aí no caminho das pessoas. Muito obrigado por me convidar. Igualmente, que seja a primeira de algumas, né? Tomara que sim. Temos que arrebanhar esse povo, Pedro. Vamos lá. Se Deus quiser. Vamos embora. Então tá, um abraço, obrigado também a todos que nos acompanharam, obrigado àqueles que comentaram aqui, não deu para a gente, claro, se prender aqui, né? Estava tão interessante o papo, mas foram muitas e muitas pessoas aqui, chegamos a quase 5 mil pessoas acompanhando, né? E as pessoas estão, de fato, muito interessadas, né? Sobre essa realidade espiritual. Deus nos abençoe e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.